Porém, Deus Quem olhar pra mim não imagina que sorrirá A terra em minha mão me deixou sozinha Jogar a mão Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavra que lançaram pra brincar me derrubar Se passou, mas eu já devo passar Vai passar, não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já dentro pode cumprir Não vai passar de hoje Se o Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje 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 A terra se eu te diga que Quem não queria vai ter Que na glória Deus não vai perder Porque na minha vida vão ouvir Falar a tua história Mas não vão ouvir Para aquilo que o Senhor vai fazer no meu Deus Que na minha vida vão ouvir E se você está nessa Quem não perdeu Enquanto eu chorei Quem olhar pra mim não imagina Fui bobear A pele que me amava me deixou sozinha Jogada na mão Quem sabe a minha história pode ser Igual a nós E se vocês não me disserem A culpa não é da sua Tem um composto para trás do deserto E aquelas palavras que lançaram Achando que ia te derrubar Nada vai exercer na mão Que o Senhor já lembrou Que a vitória vai enxergar Não vai passar e hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já lembrou A gente não morir Não vai exercer de grande Seu Deus não possa levar Não vai passar de hoje Deus vai te responder E vai estar de volta Até seus inimigos Não tem que dar glória Porque ainda não morrer Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já lembrou O dia que eu vou vir Não vai exercer de grande Seu Deus não possa levar Não vai passar de hoje Deus vai te ajudar E vai estar de volta Até seus inimigos Não tem que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar a tua história Até que não tem que dar glória Para ele me chamar Você quer dar glória Deus aí pra Deus Porque o seu amor Ele não quer pra mim